Oi Amorim, no Moda Prática de hoje eu recebo essa grande mulher, a maior produtora de eventos do Brasil, Andréia Guimarães. E ela faz as festas das grandes celebridades, como a Eliana, Rodrigo Faro, Ivete Sangalo. E aliás, a festa da Eliana, do Avatar, foi um sucesso. E hoje ela veio aqui pra falar de moda prática, de como você se vestir bem em todos os momentos. Deia, me conta como faz essa mulher que trabalha, como você, que é a última a sair da festa. Enquanto não estiver tudo perfeito, eu sei que você não vai embora. E à noite você tem que estar pronta, linda, maravilhosa, pro evento. Adri, eu falo muito assim, eu me preocupo, eu não ligo muito em roupas de marca, em sim roupas confortáveis. Eu tenho sempre um ditado, cores neutras, sempre o branco, o preto e o nude. Eu acho que são cores chiques e sempre em dias de festas eu procuro sempre optar por essas cores, porque realmente não tem erro. E pra você fazer o jogo de acessórios, uma bolsa, um sapato, é o ideal. E a Andréia hoje separou três looks, três dicas super importantes pra você. Vamos falar do primeiro look? Olha, o primeiro look, às vezes eu fico com receio de usar estampa, mas essa estampa eu acho chique, porque são cores neutras, o branco e o preto, que tem um detalhe vermelho. E ele é lindo pra usar durante o dia, tem um corte impecável. Eu evito também roupas curtas no meio do trabalho, nada de curto, sempre um corte, um caimento mais chique. Eu escolhi um tom de bolsa também pra dar um contraste, já que as cores são mais neutras, eu sempre gosto de optar por uma bolsa com uma cor mais chamativa. E aí, durante o dia, Adri, olha, eu uso uma rasteira, pra noite, deu uma esfriada, eu vou num evento, eu posso usar uma e-sharp por cima, e aí eu uso o salto. Salto não tem erro à noite. É uma elegância pra mulher, né? E é o tipo do look que combina, tanto durante o dia, como à noite, com o toque também da bolsa colorida. Então, as pessoas têm muita dúvida de paetê. Paetê pode, sim, usar durante o dia, mas nada de brilho nos acessórios, nada, básico. Porque preto é chique, combina em todo tipo de cor, mas por ser paetê, eu escolhi uma bolsinha básica, tá? Com uma cor também, que é importante, e eu uso também a rasteirinha. Olha aqui também, ó, tá vendo? A rasteirinha que eu usei outro vestido, eu também uso durante o dia, que é super confortável. Aí, à noite, eu vou trocar tanto o salto, como o acessório, olha. Aí, eu já vou usar uma bolsa, tá vendo? Que é super elegante. Que é super elegante também, que fica mais chique. E aí, eu vou usar um salto também, Adri. Olha, o preto. Ai, é a minha favorita, que eu amo branco. E é um tipo de acessório, é uma roupa chique, muito chique, pra usar durante o dia e à noite também. E o mais bacana, pode usar com tênis. Esse tênis todo trabalhado, assim, com o saltinho. Olha que chique. Maravilhoso. Pra usar durante o dia, bem gostoso. E aí, eu falo, se quiser usar uma jaquetinha, a jaquetinha jeans, gente. Nada mais do que isso, por causa de todo o trabalho também. E aí, à noite, a gente vai pra um salto também. E aí, a gente troca a bolsa, tá vendo? A gente faz uma bolsa mais básica. Nada com alça à noite, tá, Adri? Sempre mais chique. Sempre mais chique, hein? Nada com alça à noite, gente. Tudo que é bolsa menor, é prática, como se fosse uma carteira. É mais, é o ideal. Interessante essa dica. Obrigada. Obrigada, linda. Participado, manda a prática. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu tô pronta pro Natal. Tá bem, já que eu tô loucurada. Eu também. Olha, um Feliz Natal pra vocês. Tudo de bom, muita paz, muito amor. Eu acho que nós vamos viver um momento de muita luz. E que Deus nos proteja, proteja o nosso Brasil. Que tá precisando de muito amor. Eu acho que o amor é o que... É universal. É universal. Gente, obrigada, Deia. Obrigada a vocês, gente, pelo convite, principalmente. Obrigada.